Olá, alunos e alunas, como vocês estão? Na aula de hoje, vamos tratar sobre os estudos linguísticos e as linguagens no contexto escolar. E para começar, eu gostaria de contar uma história. Quando eu era criança, passava as férias na casa da minha avó, junto com os meus primos, com a minha irmã, nós brincavamos e nos divertíamos muito e também brigava. Quando isso acontecia, um de nós íamos conversar com a nossa avó e dizer, né, contar o que tinha acontecido, que o fulano fez isso. E aí a minha avó dizia, diga pra ele que eu vou colocar ele pra dormir de carcanhar pra trás hoje. E assim, né, passei todas as minhas férias lá e sempre escutava essa mesma coisa da minha avó, né? Eu vou colocar o fulano ou a fulana pra dormir de carcanhar pra trás. O tempo passou, eu tava no sexto ano da escola e aí a professora levou um esqueleto e estava apresentando os ossos do corpo humano e perguntando quem sabia o nome, se conheciam aquele osso e assim por diante. Quando chegou nos ossos do pé, eu imediatamente, né, quando a professora perguntou se alguém sabia o nome, ergui a mão e falei, eu sei, é carcanhar. E aí todo mundo começou a rir na sala de aula e eu não estava entendendo o que que estava acontecendo. Foi então que a professora explicou, né, que o nome correto era, é, né, não era, é calcanhar. Esse, né, essa história ilustra um exemplo de variação linguística, né, como nós estudamos nessa unidade de autoestudo. A variação linguística, ela não é um erro, nem indica superioridade ou inferioridade de outros, né? Ela acontece em diferentes regiões, em diferentes culturas, que eles falam de uma forma diferente. E isso está tudo bem. O que eu quero dizer pra vocês sobre a variação linguística é que a língua falada, ela aceita essa variação linguística. Contudo, a língua escrita, ela não aceita. Então, você pode falar carcanhar, você pode falar barde, bassora e tantos outros exemplos que nós temos na nossa cultura. Mas a língua escrita, ela não aceita. Então, nós vamos ter que escrever balde, bassora, calcanhar e todas as palavras com a grafia correta. Por isso, também é importante nós trabalharmos com a questão da grafia com as crianças, né? Então, se nós formos procurar no nosso computador, num editor de texto, nós temos várias fontes. Podemos representar graficamente uma letra de várias formas, né? Como eu trouxe aqui o exemplo pra vocês. A letra B, manuscrita maiúscula. A letra B, manuscrita minúscula. Outra letra B, num outro formato. Então, nós temos várias formas de representar a letra B graficamente. Mas a letra B, ela produz um som que não varia, né? O nome da letra B é B, mas o som que ela faz não é o som de B. O som que ela faz é B, né? Junto com o E, nós formamos B, né? Então, nós formamos, o nome dele é B, mas o som que ele faz não é B. Ele só faz esse som de B quando eu junto a letra B mais a letra E que forma esse som. Por isso, é importante nós entendermos a relação entre grafemas e fonemas. E as complexas relações estabelecidas entre eles que ocorrem no processo de alfabetização. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nós vamos ficando por aqui. E qualquer dúvida que vocês precisem, eu estou à disposição. Um abraço!